Você sabe o que vai fazer com a tua parte na herança? Ah, sei. Eu vou dar uma vida danada de boa pra minha mãe, Arthurzinho. Você sabe que ela tem um sonho que vai ser o primeiro que eu vou tentar resolver? Que é ir lá pro Vaticano onde mora o Papa. Ah, que bonito sonho. É, mas antes ela disse que quer rezar na Basílica da Nossa Senhora da Aparecida. Você conhece? Não, essa eu não conheço não. Mas o Vaticano eu conheço. É bem bonito, ela vai gostar. E você? O que você quer pra você? Ah, não sei não, Arthurzinho. Acho que eu não quero nada, não. Como que nada, Selena? Por que você resolveu então lutar pelos seus direitos? Porque a Amanda cismou comigo e tentou tirar o pouco que eu tinha. E aí agora eu quero exatamente o que ela tinha e que era meu. Só isso? Só. Você acha pouco? E o Chico? O que que tem o Chico? Ela também tem ele. Isso não é da minha conta não, Arthurzinho. Deixa os dois lá vivendo a vida deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Por que que a gente não fica aqui vivendo a nossa vida? Hein? Olha, quando meu pai revelou a tua existência, ele queria que eu casasse com você. Arthurzinho, tenha santa paciência, vai. Vamos começar com essa campanha de novo. Pelo amor de Deus, você mesmo disse que achava um absurdo isso. Que era uma maneira antiga de juntar as famílias. Mas as coisas mudaram, Selena. Ah, eu... Meu Deus, eu tô gostando de você de verdade. Casa comigo, por favor. Selena, nós somos jovens, livres, desimpedidos. Eu sei que você não desgosta de mim. Eu gosto muito de você. Nós estamos do mesmo lado. Por que que a gente não casa? Ia tornar tudo mais simples, mais fácil. Todo mundo ia ficar feliz, satisfeito. Arthurzinho, as coisas não são assim. Pra ter casamento, precisa de muito mais do que você falou aí. Amor. Paixão. Paixão daquelas que faz você nem pensar, Atuzinho. Que sobe desinvestada te queimando por dentro. Que faz você perder a cabeça. Que de repente você tá pouco se lixando pro que os outros pensam ou falam sobre você. Isso não existe entre a gente, não é? Você sabe que não. Atuzinho, Você mesmo falou aí que pensou, que chegou à conclusão de que se a gente casasse ia tudo ficar mais fácil, que as pessoas iam ficar felizes. E é verdade, minha mãe vai ficar feliz, dona Isabel, você, mas... Não tem paixão. Sabe aquela coisa de... de emprega total, de amor louco? Zê, eu te amo. Eu tô completamente apaixonado por você. Eu não sinto nada, Atuzinho. E sinceramente, desculpe o que eu vou falar, mas eu não acredito muito na profundidade desse seu sentimento. Você acha que eu tô sendo superficial? Eu acho que é melhor eu ir embora, porque eu não posso deixar minha mãe sozinha por muito tempo, não, que ela anda fazendo besteira. Cozangara, como que ele disse, não é? Não, não se incomoda, não, que eu tô acostumada. Tá todo mundo querendo que eu case mesmo, só que eu não consigo gostar de ninguém. De ninguém? Só o do Chico, Atuzinho. Obrigada. Oi. Oi. Você quer alguma coisa? É, eu tô precisando de fito, de café e guardanapo também. Ah, tá. Pera aí que eu vou pegar pra você, tá? Você veio cuidar do armazém sozinha hoje? Quer dizer, teu pai não veio trabalhar? Vem, vem sim. É que ele foi comprar umas coisas lá em Campo Lindo. Mas por quê? Não, nada não. Deixa pra lá. Olha, se você quiser encontrar com a Ritinha, você pode esperar por ela lá no colégio. Colégio? No meio das férias? É que ela ficou de recuperação em história. Que chato, hein? Estudar com esse sol. Ah, mas é rapidinho. É uma aula só por dia. Bom, e é melhor do que repetir de ano, né? É. Se você quiser encontrar com ela, você pode esperar por ela lá no banquinho. Banquinho? Que banquinho é esse? Mas atrás da clínica, não tem uma ladeira? Aham. Então, lá tem um banquinho. Ela sai bem ali na frente. Tem certeza? Absoluta. Valinho. Ué, não vai levar as coisas? Depois eu passo aqui perto. Tchau. 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 Tchau.